Olá, seja muito bem-vindo ao canal Goso e Química. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Lopes e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial acadêmico de como plantar os seus dados de infravermelho ou também pode ser chamado de FTE. É uma técnica que permite a gente fazer a identificação de algumas substâncias e é uma técnica que não é destrutiva. Bem, eu gostaria de fazer algumas observações quanto ao caráter deste vídeo. Este vídeo tem um caráter puramente objetivo de como fazer esse plot. Não tem a característica de identificar as bandas que constituem esse composto e sim apenas de como plantar. Se você quiser o vídeo onde eu faço uma explicação melhor sobre esses compostos e das bandas que eles possuem, o que caracteriza de fato que esses compostos estão puros ou não eu vou trazer um pouco mais em breve. Então é importante que você esteja inscrito e que você deixe o seu gostei. Tá legal? Então, sem enrolação, vamos lá para como plotar esses dados. Aqui eu tenho dois conjuntos de dados, que é a ZIF-67 e a cobaltita. Então, como eu já disse em tutoriais anteriores, são compostos que eu trabalho, que eu já trabalhei. E eu vou abrir aqui esses dois compostos. Aliás, esses dois dados desses dois compostos. Então, está aqui a ZIF-67 e o óxido misto de cobalt, que é a cobaltita. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é que todos os dados de infravermelho, aqueles que são exportados na modalidade de TXT ou arquivo ASCII, eles têm duas colunas. A primeira é a do eixo X, geralmente, e a segunda, geralmente, é a do eixo Y. Aqui, o eixo X, esse meu dado não tem, mas o seu pode vir escrito aqui em cima, o wave number, que na verdade é número de onda. Que é uma forma que a gente faz a medida da energia que é aplicada naquele determinado composto. e dali vai sair uma resposta daquele sinal, que vai ser emitido em transmitância, que é essa coluna Y. E a transmitância é dada em porcentagem. Sendo que, quando eu abrir esses dados, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, como eu sempre faço nos outros, não sei se você já chegou a ver algum vídeo aqui no canal, é justamente aqui. O nosso separador de decimal é o ponto. Então, isso aqui vai ser importante na hora de importar esses dados lá para o origin. Então, é ponto e aqui também é ponto. E também aqui no óxido de calbalto, também é ponto. Então, atente-se a isso, porque às vezes o nosso gráfico não dá certo e é justamente essa questão do ponto, tá? Então, aqui eu vou fechar. Já estou aqui com o origin aberto para facilitar. Vou clicar aqui em File, Import e Multiply ASCII. Tá vendo? Você vai clicar aqui, ó. Multiply ASC. Então, vamos esperar um pouco. E aqui estão nossos dados. Eu vou importar primeiro ASCII-67, vou dar dois cliques. E depois eu vou dar dois cliques aqui no óxido de cobalto misto. Pronto. Eu vou clicar em OK. Então, ele vai puxar esses dados. Para você, possa ser que essa caixa de diálogo se apresente dessa seguinte forma. Então, você vai clicar aqui em Import Options. Talvez essa caixa aqui também esteja desmarcada. Então, você vai clicar aqui em File, Structure. E aqui você vai ver o Numeric Separations. Certo? Então, se você observar, o separador de decimal aqui está como vírgula. E nos nossos dados, é o ponto. Então, eu vou clicar aqui e selecionar esse aqui, ó. Tem mil aqui, ponto zero zero. Então, ponto é o separador de decimal. Cliquei aqui e vou clicar aqui também, ó. Vou clicar aqui também, ó. Import Mode. Esse Import Mode é justamente... Vou clicar e selecionar Start New Columns. Porque eu vou querer que ele puxe esses dois dados. Em vez de dois books diferentes. Que isso aqui é um book aqui do lado esquerdo que você está vendo. Eu vou querer que ele puxe mais colunas e deixe tudo em um book só. Fica melhor para tratar e fica melhor para você entender o que é o quê. Tá bem? Só faz e dá um OK. Aqui. Pronto. Exatamente é assim que eu quero que o gráfico fique. Tá? Então, aqui eu tenho quatro colunas. Lembrando que o primeiro que eu importei foi o ZIF, em seguida da Cobaltita. Então, aqui eu já sei a ordem. Mas, aqui no Long Name, eu quero destacar aqui. Que aqui é o ZIF67. E o segundo é a Cobaltita, que é o CO3O4. Atente-se que quando ele puxa as novas colunas, ele considera novas colunas como sendo Y. E essa primeira aqui é uma coluna em função de X. Então, basta eu clicar aqui em cima no C. E vir e apertar aqui no X. Setar como X. Set S, X, X. Então, clicando aqui, eu vou ter uma coluna X, Y e uma coluna X, Y. Ok? Até aí, tudo bem. Então, a primeira modalidade de plot que eu vou mostrar para vocês é a plotline, né? Que vou ter esse conjunto de dados sobreposto. Pronto. É esse o conjunto de dados sobreposto. Um vai sobrepor o outro, né? Para quem ele é interessante? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a ZIF67, ele é... Aliás, a Cobaltita, o CO3O4, ele é um derivado da ZIF67. A partir do momento que a gente insere temperatura na ZIF67, ela se decompõe em óxido de cobalto. É esse óxido misto. E daí, a gente consegue ter esse composto. Então, é interessante a gente colocar essas duas para ver as bandas, para ver a questão da decomposição e tudo mais. Então, você vai plotar aquilo que for mais conveniente para você. Eu vou mostrar outras maneiras de plotar. Mas, antes disso, eu vou estar uma organizada nesse gráfico. Os gráficos de infravermelho, geralmente, o eixo dele, ele começa meio que ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Aqui você vê que a escala está de 0 a 4.500, certo? Sendo que a gente vai mudar esse eixo para ele ficar ao contrário. A gente quer que ele comece no 4.000 e ele vá baixando para cerca de 400, que é onde limita o gráfico. Então, eu vou fazer aqui, vocês vão ver. E daqui a pouco eu comento mais um pouco, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou aplicar e vocês vão ver. Pronto, este é o modelo que a literatura geralmente faz nos gráficos de infravermelho. Por quê? Porque geralmente você vai estar vindo de uma sequência de energia. Indo de energia maiores para energia menores. E assim sucessivamente. Bem, então, aqui já tem um bom esquema. O gráfico já está se encaminhando para aquilo que a gente quer. Eu vou aproveitar para adicionar essa linha superior aqui em cima e a linha lateral direita. Então, eu vou clicar aqui em Line and Tickets. Vou selecionar aqui o Right, que é o lado direito. Clica aqui Show Line and Tickets. E vou selecionar aqui None, no estilo. Aqui na parte de cima é o Top. Eu vou selecionar a mesma opção. Aqui no estilo eu vou colocar Nenhum. Pronto. Vou aplicar e ele já vai ficar dessa maneira. Então, você já vê que o gráfico está tomando forma. Posso deixar esse quadrado aqui. Isso aí vai muito da característica. Mas, como eu quero ensinar para vocês um gráfico apresentável, digno de uma publicação científica, então, vocês podem fazer esses detalhes estéticos. Tá legal? Então, assim, eu também gosto de aumentar essas linhas. Então, eu clico aqui e você vê que ele selecionou este e este ponto. Eu vou colocar aqui dois. Certo? Bem, e ainda, para ficar um pouco mais estético, posso mudar a cor dessas linhas. Mas, aí, fica a critério de vocês. Como eu gostaria de sinalizar que este composto é um composto derivado de outro, então, eu gostaria de deixar em evidência aquele que eu quero chamar mais atenção. Então, assim, eu vou clicar aqui e vou apertar um Group para desagrupar esses dois gráficos. Então, aqui agora eu posso ter acesso apenas a esse gráfico vermelho. Então, mudando esse gráfico, eu posso colocar ele preto. E esse gráfico de trás, que é a ZIF, eu posso colocar ele como cinza. Então, eu acho que fica um pouco mais interessante dessa maneira. E daí, você vai analisar essas bandas quando você for fazer sua análise gráfica. Mas ainda não acabou. A gente precisa denominar os eixos, os títulos dos eixos. Então, aqui, como eu falei para vocês, que é o eixo X, a gente vai colocar como Waver Number. E é dado em centímetros a menos um. Se você for apresentar isso para o seu grupo de pesquisa, e for aqui também dentro do Brasil, você coloca aqui, número de onda. Vou colocar isso aqui para cima, clicando aqui. Vou selecionar todo o gráfico e vou deixar em negrito. Aqui, no nosso lado esquerdo, a gente vai colocar aqui como transmitância. E é dado em porcentagem. Pronto. Então, aqui, pessoal, é um gráfico que vocês vão ter aí apresentado. Certo? Vou só mudar aqui. Pronto. Aqui é um gráfico perfeito para uma publicação científica, desde que você faça a identificação dessas bandas aqui, que é um trabalho extra que você vai fazer. E, na verdade, é um trabalho muito particular. Onde é que você consegue essas informações dessas bandas? Olhando na literatura em compostos similares, olhando em outros trabalhos, e alguns workbooks, que, na verdade, são grandes tabelas contendo várias informações dessas bandas. Você pode utilizar um livro também, eu vou deixar aqui na descrição, que eu utilizei bastante durante a minha graduação, que é o Pavia, que ele tem alguns desses dados, dessas bandas, principalmente em compostos orgânicos, que tem muitas bandas, e ele traz a distinção, tanto de posição quanto de intensidade. Então, agora eu vou mostrar a vocês uma outra maneira de vocês plotarem. Vou voltar aqui para o nosso conjunto de dados, dá dois cliques. Já está tudo selecionado. E o segundo tipo de gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, é o Vertical True Panel. Aqui, vou dar um clique. Pronto, aí aqui ele abriu novamente o gráfico, sendo que eles estão, dessa vez, separados. Então, vou fazer aqueles detalhes estéticos, vou adiantar um pouquinho o vídeo, e vocês vão me acompanhando. Ok, pessoal, voltei. Então, aqui é um gráfico de outro estilo, caso aqui vocês tenham compostos muito diferentes, e que vocês não queiram colocar eles juntos, porque talvez fique muita informação. Então, aqui é um gráfico que eu acho mais legal, é um dos gráficos que eu mais utilizo, porque você não perde a informação da transmitância, tá? Então, você consegue observar a transmitância, se isso for importante para você na sua discussão. Tá legal? Bem, agora eu vou ensinar a vocês uma outra maneira de plotar. Vocês vão vir aqui nos seus conjuntos de dados, vocês vão clicar nesse 1, 2, 3, 4, o quinto ícone. Então, vocês vão ver que tem uma setinha rosa aqui, vocês vão clicar nessa setinha rosa, vai abrir esse outro painel, e vocês podem clicar aqui em Stacked Lines of... Aqui, ó, Buy of Sets. Pronto, isso aqui. Vocês clicando aqui, é uma maneira também que a literatura gosta bastante de utilizar. Vocês vão ver este tipo de plot. Sendo que aqui vocês podem ver que é Offset Y Values, que quer dizer que os valores de Y estão deslocados. Então, aqui você perde essa informação aqui da transmitância, tá? E você precisa se atentar também, que às vezes eles não estão em sinais iguais. Então, não está equiparado os sinais. O que eu quero dizer com isso? Que talvez vocês precisem normalizar o gráfico. Como é que não precisou, eu não vou normalizar. Tá bem? Então, eu vou excluir esses valores de Y, e aqui eu vou ajustar o eixo, como nós já fizemos nos gráficos anteriores. Aí, pessoal, aqui nesse caso, você coloca a transmitância. Sendo que vocês não utilizam porcentagem. Vocês vão utilizar unidades habitárias. Tá? Então, vai ficar dessa maneira. Bem, aqui vocês podem continuar e fechar o gráfico para ficar um pouco mais estético. Pronto, e aqui você vai ter esse tipo de gráfico. Gostaria de salientar para vocês que tanto aqueles outros gráficos que eu mostrei para vocês, cada um tem sua função. E esse aqui você talvez olhe assim e não ache ele tão atraente. Mas eu te digo justamente o contrário, porque ele utiliza o mesmo eixo X. Então, aqui você pode comparar diretamente as bandas, uma vez que você tem um em cima do outro aqui, né? Então, fica um pouco mais fácil para comparar. Principalmente para você utilizar esses objetos, onde você pode traçar uma linha, né? Para ver... Porque essa banda tem nesse composto, que seria o óxido de cobalto, e não tem aqui nas IF. Então, você pode trazer isso. Você pode também puxar setas, né? Referente a, por exemplo, aqui a essa banda, né? E posso fazer isso indicando a banda, né? Posso mudar também as setas. Aqui eu deixo ela um pouco mais grossa, como vocês podem ver. Também eu posso deixar essa seta em outros formatos, como aqui, por exemplo, de ponto. Não fica tão legal. Eu recomendo que você deixe no máximo aqui na Dash ou na Solid. Mas vocês podem, né? Ir brincando com isso. Um ponto muito interessante também é que vocês podem trazer outros objetos, por exemplo, aqui um círculo, né? Ou um retângulo. Por exemplo, aqui eu posso selecionar essa área. Sei lá, aqui. Aí ele vai formar esse círculo. Vocês podem deixar o fundo transparente. Vocês vêm aqui em Propriedades. Vêm aqui em Fill Partner. E vocês clicar aqui em Nome. Aplicar. Aí aqui você tem esse círculo transparente. Você pode aumentar também aqui a borda, por exemplo, né? Sei lá, indicar alguma coisa aqui, ó. Puxar pra cá. Entendeu? Aqui vocês vão brincar, né, pessoal? Vocês vão brincar com o seu infravermelho. E boa sorte pra vocês. Bem, então basicamente aqui é isso. Vocês podem utilizar desses três tipos de gráficos, né? Pra obter as informações e trabalhar nos compostos de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E que vocês possam, sim, ter mais informações dos seus compostos. Tá legal? Então eu gostaria de agradecer você que ficou aqui até o final do vídeo. E pedir pra você se inscrever aqui no canal. Onde a gente vai trazer mais conteúdos da área acadêmica e mais conteúdos voltados pra o Enem. Então é isso, pessoal. Deixa o gostei no canal. Se puder, compartilhe com seus amigos. E é isso. Até a próxima.